Para enfrentar tempos tão desafiadores como os de hoje, nunca foi tão necessária a conexão permanente entre as pessoas e o apoio mútuo. Compartilhar experiências, ampliar a confiança e refletir em conjunto sobre cada conquista ou desafio da escola é essencial. As mudanças do circuito têm permitido organizar melhor os processos, responsabilidades e atividades em todas as instâncias. No planejamento, a partir dos objetivos estratégicos, definimos as ações prioritárias frente aos desafios da política educacional. Agora é o momento de agir. É hora de realizar o que você e a sua equipe sonharam. De botar em prática o que foi planejado através da etapa de execução. Mas é preciso fazer tudo de forma bem atenta, para que nada fique pelo caminho. Uma dica é utilizar perguntas para mobilizar a reflexão no grupo. Como as ações e atividades que planejei estão sendo executadas? As atividades são coerentes com o desafio que a escola se propôs a enfrentar? Outra pergunta importante é sobre os objetivos estratégicos. As ações ajudam a atingir os objetivos do plano de ação? Como está a questão da garantia de aprendizagem? E sobre a redução das desigualdades? A escola está considerando os diversos contextos e engajando os professores? Na questão da mitigação, da evasão e do abandono, qual é a situação? Durante todo o período de execução, vimos que é fundamental refletir sobre as ações. Os problemas, os desafios, a qualidade dos processos e seus indicadores. E também das entregas. Mas é crucial lembrar que tudo o que acontece ao longo da execução precisa ser registrado no CIGAE. É muito, mas muito importante mesmo manter a atualização do sistema de gestão. A ferramenta precisa estar atualizada para que as regionais enxerguem o processo e construam estratégias de apoio. Registrar não é só uma tarefa burocrática. O registro sistemático dos processos é condição essencial para melhorar a gestão, gerar conhecimento e aprendizagem coletiva, promover a transparência e ainda alimentar a memória da comunidade escolar. Fortalecer a cultura de registros ajuda a educação a avançar com coerência e corresponsabilização entre as instâncias. Se você acompanha, analisa e registra cada etapa de execução do seu plano, com certeza vai estar bem preparado para o monitoramento e avaliação, que é a próxima etapa do circuito. Olá, meu nome é Patrícia, eu estou superintendente de Organização e Atendimento Educacional da Secretaria e venho neste momento falar um pouquinho com vocês sobre a etapa de execução. Por que é importante falar dessa etapa? Porque é na execução que a gente identifica quais ações estão sendo realizadas, se essas ações são capazes de levar aos resultados esperados, e isso só ocorre se os registros forem feitos de forma coerente, de forma analítica, de forma reflexiva. E quando eu falo de reflexão, eu começo a me remeter também à nossa ESMAR que está chegando, que vai acontecer nos próximos dias. Com o final da execução, é hora da gente olhar para essa trajetória, lembrando sempre que o objetivo final é sempre o nosso estudante. E esse objetivo está ligado aos nossos focos de atuação e aos nossos objetivos estratégicos, que é reduzir o abandono e a evasão, reduzir as desigualdades de aprendizagem, e, claro, garantir a aprendizagem do nosso estudante. Obrigado. 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 Obrigado.